Olá, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, hoje, dia 8 de agosto de 2019. E a reforma da Previdência, agora aprovada na Câmara, deve ser encaminhada nesta quinta-feira ao Senado, onde precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário em dois turnos. O relator deve ser o senador Tasso Gereissati, do PSTB cearense. No Supremo, será julgado uma ação do PSL contra artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe a detenção de menores para averiguação ou por motivo de perambulação. E no Rio de Janeiro, o IBGE vai divulgar o IPCA, a inflação de preços ao consumidor, do mês de julho. Já a Receita Federal divulga, a partir desta manhã, a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda. Vale a pena conferir se você foi beneficiado. Isso e tudo mais você acompanha aqui na Rádio Nacional ou pelo portal da Agência Brasil na internet ou ainda pela TV Brasil.